Olá, eu sou Mário Silva Neto, pesquisador da UFRJ, e vou estar no evento Paint of Science no dia 24 de maio, a partir das 7h30, no Bar do Ernesto, na Lapa. Lá a gente vai ter a oportunidade de discutir sobre essa estranha obsessão do Aedes aegypti por nós, seres humanos. Até a terça-feira, um grande abraço.